É hoje que tudo se define, minha gente, porque hoje é o quarto e último dia da semana de competição entre a Heloísa e a Nicole, aqui no Bom de Bíblia Team. A Heloísa está à frente, 925 pontos, a Nicole tem 700 pontos, 225 pontos as separam, mas hoje é o dia onde tem a roleta bíblica. Você já viu aqui nessa temporada, já tivemos, pelo menos que eu estou me lembrando aqui de cabeça, pelo menos duas viradas na última prova desse programa. Será que vai ter virada? A Heloísa não quer que tenha virada, ela quer continuar na frente, mas a Nicole vai tentar fazer uma virada. O que vai acontecer aqui, minha gente, para você saber como termina o jogo dessa semana? Só ficando ligado no dia de hoje, porque hoje é o quarto e último dia dessa competição. Eu vou fazer um rápido intervalo, 30 segundinhos, não sai daí, senão você vai perder a sequência desse programa. Eu volto já! Estamos começando aqui de volta! Eu falei que era rápido, não falei? 30 segundinhos, já voltei para você, Dona Maria, que estava esperando. O Bom de Bíblia está de volta e hoje tem a definição de qual dessas duas vai para a segunda fase. Será a Heloísa, que tem 925 pontos, ou será a Nicole, que tem 700 pontos? 225 pontos separam essas boas de Bíblia aqui neste momento, hein? E olha, eu quero lembrar para você que hoje tem roleta bíblica, aquela prova onde as nossas competidoras têm que falar versos bíblicos de core. Então, tudo pode acontecer por aqui, então fique ligado. Deixa eu dar um oi para as nossas boas de Bíblia. Vou começar hoje aqui do meu lado direito. Heloísa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje tem roleta bíblica, tem que falar uns versos bíblicos de core. Você decorou alguns versos? Aham, decora aí pelo menos uns 20. Pelo menos uns 20 está na cabeça. Aí já dá para jogar um pouquinho com 20 versos, né? É bom ter você aqui com a gente, viu, Heloísa? Obrigada. E do meu lado esquerdo, ela que vem do interior de São Paulo, Nicole, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nicole, está com alguns versos decorados aí na cabeça também? Você chegou a contar quantos são? Eu acho que é 20, por aí. Por volta dos 20 aí também. Muito bom, já dá para a gente fazer a competição aqui. Bom ter você aqui com a gente, viu, Nicole? Obrigada. E você aí de casa está com os versos decorados? Você pode participar aqui com a gente. Enquanto elas estão falando o verso aqui, você vai falando também. Elas falam o verso, você fala o verso. Vai participando com a gente, porque a gente gosta quando você aí de casa participa junto com os nossos competidores do Bom de Bíblia Team. Quero lembrar a você que nesta temporada nós estamos fazendo um estudo temático da Bíblia. Estamos estudando sobre parábolas bíblicas, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E lembro a vocês duas, todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas aqui, ok? Muito bem. Eu começo hoje com você, Heloísa. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Olha, tem a ver com a parábola da viúva persistente. Contra quem, continuamente, a viúva suplicava que o juiz fizesse justiça? Ela suplicava continuamente que o juiz fizesse justiça contra o marido, contra o credor, contra o irmão ou contra o adversário, valendo 100 pontos. 30 segundos, Heloísa. Olha, já foi rápida aqui, já clicou no D. Adversário. Está segura da resposta, Heloísa? Sim, eu lembro de ter lido isso aí. É, ela foi rapidinha, já clicou no adversário ali. Pode confirmar, então. E a resposta dada pela Heloísa. Opção D, adversário. Está... Está certo, é isso mesmo. Adversário é a resposta correta, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 3, faz 100 pontos a Heloísa e acumula 1.025 pontos no placar. Agora é com você, Nicole. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Seguimos ainda na mesma parábola da viúva persistente. O que Jesus disse para que os seus discípulos fizessem com o que o juiz injusto estava dizendo? Jesus disse para os seus discípulos ignorarem o que o juiz injusto estava dizendo? Ele disse para os seus discípulos acreditarem, para ouvir ou para duvidar do que o juiz injusto estava dizendo. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda, ok. Vamos ver que ajuda sai para a Nicole. E ela tirou o consultora bíblica. Vamos chamar Mayara Costa, a nossa consultora bíblica, para nos ajudar mais uma vez aqui no programa. Vem para cá, Mayara. Mayara participou uma vez essa semana, não é, Mayara? Acho que foi. Mayara está pensando, quantas vezes eu vim. Foi uma vez só que saiu e agora é a segunda vez. Seja bem-vinda, Mayara. Obrigada, André. Mayara, o que Jesus disse para os discípulos dele fazerem com o que o juiz injusto estava dizendo? Ignorar, acreditar, ouvir ou duvidar? Bom, como ele estava contando a história, eles deveriam ouvir. Ah, ok. Ou seja, prestar atenção. Muito bem, então seria a opção C, ouvir. Bem, então pode confirmar aí a resposta e a resposta dada pela Nicole com a ajuda da Mayara Costa, nossa consultora bíblica, está... Tá certo, Mayara, nunca erra aqui. Ouvir é a resposta certa, de acordo com o Lucas 186, faz 100 pontos e acumula agora 800 pontos no placar. A Nicole, Mayara, muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Quem quiser aprender mais da Bíblia com você, como é que te encontra nas redes sociais? Bom, no Instagram, né? O arroba Mayara Costa, underline oficial. E no YouTube, o Mayara Sincera. Mayara Costa, underline oficial. Você acompanha ali postagens e estudos da Bíblia junto com a Mayara. E no YouTube, Mayara Sincera. Mayara com i, né? Com i. Muito bem, Mayara, bom ter você aqui. A gente se vê na semana que vem, já na segunda fase do programa. Estaremos juntos, amigo. Valeu, Mayara. Valeu. Muito bem. 800 pontos para a Nicole, 1.025 pontos para a Eloísa. Mas agora tem pergunta valendo 100 pontos para você, Eloísa. Pergunta na tela. Jesus disse, literalmente, que a justiça do juiz injusto seria feita de que maneira? Ainda estamos na parábola da viúva persistente. Jesus disse que a justiça do juiz injusto seria feita de pressa, imediatamente, morosamente ou demoradamente. Lembrando, estamos usando a tradução nova versão internacional na formulação das perguntas aqui do programa. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Eloísa. É, eu vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Eu estou em dúvida aqui da C e da D. C e D. Ok? Vamos ver que ajuda sai aqui para a Eloísa. Pode abrir, por favor, o envelope, Eloísa. E ela tirou, pode mostrar? A Bíblia do Desbravador. A Eloísa terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia do Desbravador, que é a Bíblia oficial do Bom de Bíblia. E você pode pedir a sua. Não tem ainda? Peça já em cpb.com.br e garanta a sua. Tem várias cores. Tem verde, tem azul, tem cor de rosa. Mas o principal, o conteúdo é o mesmo em todas elas. É a Bíblia Sagrada com várias ajudas, vários materiais adicionais. Peça já o seu. Você que é adolescente, essa Bíblia é feita para você. Garanta já a sua acessando cpb.com.br. Tudo certo, Eloísa? 30 segundos, valendo. Jesus disse, literalmente, que a justiça do juiz injusto seria feita de que maneira? Depressa, imediatamente, morosamente ou demoradamente? 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Eloísa. Pela sua reação, acho que não deu para encontrar nada ali, né? O tempo foi cruel. E aí, vai de qual opção? Você estava entre C e D, isso? Eu vou de D mesmo. D. Demorado. É mais um chute? Ou você tem uma impressão que pode ser essa mesmo? Pode ser. Eu acho que é impressão, mas eu não tenho tanta certeza. Tá bom. E a resposta dada pela Eloísa... Confirmei ainda não. Oi? Confirmei ainda não. Ah, pode confirmar. E a resposta dada pela Eloísa, opção D, está... Não está certo, Eloísa. Não é a opção D, demoradamente. Nicole, você tem a possibilidade de responder valendo 25 pontos, porém, se errar perde 25 pontos. Eu tenho medo de escolher errado. Entendi. É, você não pode usar ajuda. Se você quiser responder, tem que ir... Não pode usar. Não pode. Não. Ah, então não. Não. Tá bom. Então ela não vai arriscar. E a resposta correta para essa pergunta está em Lucas 18, 8. Eu vou ler aqui para você aí de casa acompanhar comigo. Lucas, capítulo 18, versículo 8. 18, diz assim, olha. 18, 8. Fala assim. Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. É a opção A. Então, não estava certa a Eloísa. A resposta correta seria a opção A de pressa. Ela continua com 1.025 pontos no placar. Agora é com você, Nicole. Pergunta na tela valendo 100 pontos. No final da parábola do juiz injusto, que é a mesma aí da viúva persistente, o que Jesus disse que o filho do homem não encontraria na terra quando viesse? Ele não encontraria justiça, fé, verdade ou fidelidade? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda, ok. Ela tem direito a mais uma ajuda. Vamos ver que ajuda sai para a Nicole. Vamos ver o que sai ali. E ela tirou, pode mostrar? Biblia.com.br. A Nicole terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e descobrir qual é a resposta para esta pergunta. Certinho. Tá. Posso ir? Pode. 30 segundos, valendo. O filho do homem não encontraria na terra o quê quando viesse? Justiça, fé, verdade ou fidelidade? Final da parábola do juiz injusto, que é a mesma da parábola da viúva persistente. 5 segundos. Acabou o tempo, Nicole. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou ou não? É... Não. Não. Mas eu acho que eu sei o quê que é. Tá bom. Então vai lá. Ela está indo de... Qual a opção? A. A justiça. Pode confirmar, então. Será que é isso mesmo? Pelo que eu vi ali, você foi direto no capítulo. Aí você foi lendo, mas não chegou na palavra. Eu acho que eu vi, mas eu não desci a atenção. Tá bom. Ok. E a resposta dada pela Nicole, opção A. Justiça está... A Nicole não é. A opção A não é justiça. Heloísa, você pode tentar responder valendo 25, porém, se errar, perde 25 pontos. Eu acho melhor não, cara. Eu não tenho muita certeza. Não tenho certeza. Ok. E a resposta correta seria... Não dá tempo de eu ler aqui, minha gente. Mas seria a opção B, fé. Isso está em Lucas 18, 8. Está ali no finalzinho. A sequência do outro verso que eu li ali, que fala sobre ele fazer justiça depressa. Então, não acerta a Nicole e o placar continua assim. 800 pontos para ela. 1025 pontos para a Heloísa. E eu, você e as nossas boas de Bíblia, vamos agora para o intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso. E depois, tem roleta bíblica com a definição de qual dessas duas vai para a segunda fase. Depois, elas falarem vários versos bíblicos de cor. Prepare o seu coração. Eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia, Tim. Estamos de volta. E agora é para valer, porque desse bloco não passa. Agora, no último bloco do último dia da semana de competição entre a Heloísa e a Nicole, descobriremos qual das duas avança para a segunda fase do programa. A Heloísa está à frente. Ela tem 1.025 pontos. A Nicole está com 800 pontos e está tentando uma virada. 225 pontos as separam. Será que tem virada? Será que a Nicole consegue virar? Ou será que a Heloísa continua à frente até o final do jogo? Fica ligado comigo, porque agora a gente vai ter verdadeiro ou falso. E ainda nesse bloco, a roleta bíblica, onde elas têm que falar versos bíblicos de cor. Promete fortes emoções nesse bloco. Então, fique ligado com a gente. Quero lembrar a vocês que a Nicole não tem mais direito a ajudas. Já usou as duas que tinham direito. E a Heloísa ainda tem direito a mais uma ajuda, porque usou apenas uma no programa de hoje. Lembra você aí de casa também que nesta temporada nós estamos estudando as parábolas da Bíblia. Tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E mais uma coisa, ao final do programa de hoje, qual delas tiver mais pontos, avança para a segunda fase e fica mais perto do grande prêmio dessa temporada, que é uma bolsa de estudos de 100% para estudar e viver experiências incríveis e únicas no Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, o IAESC. O IAESC é o meu lugar e pode ser o seu também. Vamos então ao verdadeiro ou falso. E eu começo esse verdadeiro ou falso com você, Heloísa. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Se Jesus contou essa parábola nesses termos, é verdadeiro. Se algo aí não está muito certo, é falso. Lembrando a você de casa, estamos usando a tradução Nova Versão Internacional da Bíblia na formulação de perguntas, tradução que é utilizada pela Bíblia do Desbravador, a Bíblia oficial do programa Pão de Bíblia Tim. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Heloísa. Eu vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda, ok. Sobrou apenas uma ajuda aqui e a ajuda que sobrou é do bíblia.com.br. A Heloísa terá 30 segundos para fazer uma busca no site bíblia.com.br e tentar descobrir a resposta para essa pergunta. Já selecionou o livro aí, Heloísa? Eu vou na palavra-chave. Ah, ok. 30 segundos. Valendo, Heloísa. Será que Jesus contou essa parábola? A terra de um certo homem rico produziu muito trigo e cevada. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Será que essa afirmação é verdadeira ou é falsa? 15 segundos. Se quiser expandir o capítulo todo, só clicar em cima do capítulo. 5 segundos. Acabou o tempo, Heloísa. E aí, encontrou alguma coisa? Eu vi você passando várias vezes. O que você digitou ali, só de curiosidade? Coloquei rico e sensato. Aí depois eu coloquei, eu tirei sensato e coloquei só rico. E aí apareceram muitas opções para você ficar passando ali. Entendi. Mas não consegui achar, não. É. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso, Heloísa? Eu vou de verdadeiro mesmo. Ok, você acha que é verdadeiro, tá bom? Confirma. E a resposta dada pela Heloísa, opção verdadeiro, está... Ai, Heloísa, não tá certo. Sabe por quê? Porque em Lucas 12, 16, não fala nada de trigo e cevada. Só fala que um certo homem rico produziu muito. Então foi um acréscimo da nossa produção. E não... Então não é verdadeiro, é falso. Então não faz pontos a Heloísa. A Heloísa continua com 1.025 pontos no placar. E agora é com você, Nicole. Afirmação na tela. Então o homem rico disse... Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Nicole. Olha, ela já respondeu verdadeiro. Tá segura da resposta, Nicole? Sim. Porque eu não sei se eles iam fazer isso, mas eu acho... Eu não lembro se colocou bens, daí safra, sou bens e safra, não sei. Entendi. Ok, mas você acha que é verdadeira, então. É a tua impressão. Ok, pode só confirmar, por favor. É maravilhoso. Eu pergunto a essa. Tem certeza? Ela... Sim. É quase um... Não tenho certeza. Mas vamos ver aqui. A resposta dada por ela, opção verdadeiro, está... Tá certo, Nicole? É isso mesmo. É verdadeiro. De acordo com o Lucas, 12 e 18. Ela faz 100 pontos e agora acumula 900 pontos no placar. E, minha gente, olha só o que aconteceu aqui. A Nicole está com 900 pontos. A Heloísa tem 1.025 pontos. Apenas 125 pontos separam as nossas boas de Bíblia. E sabe quanto vale cada acerto na roleta bíblica? 150 pontos, um verso. Pode fazer toda a diferença agora na roleta bíblica. E agora, as nossas participantes vão tentar falar a maior quantidade possível de versos bíblicos de cor. Para acertar, vocês precisam falar primeiro o nome do livro, o capítulo, o versículo e, depois, o texto bíblico. Se tudo estiver correto, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando que vocês têm, no máximo, 5 segundos para começar a falar depois que a outra terminar. Se passarem mais de 5 segundos, volta a vez para a outra competidora. Combinado? Muito bem. Eu vou sortear aqui quem começa. A Nicole está atrás do placar. Vou pedir para você escolher a cartinha aqui, Nicole. Pode mostrar, por favor, o que você tirou? Não foi dessa vez. Então, a gente começa com a Heloísa e aí vamos no ping pong. Combinado? Tudo certo, Nicole? Tudo certo, Heloísa? Respira em fundo. Dois minutos, valendo. João, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jó 3, 2 dizendo. Gênesis 1, no princípio, Jó deu os céus e a terra. Não, é Isaías 37, 15, e orou. João 11, 35, Jesus chorou. Jó 16, 1. Então, Jó respondeu. Êxodo 20, verso 8. Lembre-te do dia do sábado para santificá-lo. João 3, 16. Porque Deus amou de tal maneira que Deus sofreu de Ele, porque Deus não crê no princípio, mas tem a vida eterna. Êxodo 20, verso 13. Não matarás. João 8, 32. Conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Lucas 15, verso 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. João 14, 1. Não cito o vosso coração, crede-se em Deus, crede-se também em mim. Não. Lucas 15, verso 6. E vá para casar, ou chegar, e reunir-se os amigos e vizinhos de dias alegres, sem o amigo, pois encontrei minha ovelha perdida. 1 Timóteo 1, 14. Transbordou, peraí, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Lucas 15, verso 20, 21. O filho lhe disse, pai, fiquei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Êxodo 28, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lucas 15, verso 23. Traga um novilho gordo e mate, pois vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Abacuque 3, 15. Marchas com teus cavalos pelas grandes massas de águas. Cândido Cândido Cusum, um Cândido Cândido Salomão. Passo. Lucas 17, 7. Qual de vocês que entendem o Cervo? Que seja, ah, quando eu vou ver ele, dirá, quando eu chegar do Campo V, agora eu sento para comer. Acabou o tempo. Ok, acabou o tempo. A nossa produção já fez a análise dos versos ditos por elas. E a conclusão que nós temos é a seguinte. Heloísa, no total, você falou nove versos. Porém, tem um verso que você falou, que você repetiu um verso que a Nicole já tinha falado, que era êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu não tinha escutado. Mas, então, como não pode repetir o verso, então, dos nove versos que você falou, esse a gente não tem como considerar correto. Então, você acertou oito versos. Sim. Nicole, no total, você falou onze versos. E dos onze versos que você falou, os onze estão corretos. E a gente teve uma virada na roleta bíblica. E terminou assim. Dois mil e vinte e cinco pontos para a Heloísa. Dois mil quinhentos e cinquenta pontos para a Nicole. Heloísa, privilégio ter você aqui com a gente. Que Jesus continue te abençoando, viu? E, Nicole, seja muito bem-vinda à segunda fase do Bom de Bíblia Team. Obrigada. E você aí de casa, você sabe, esse programa promete fortes emoções até o fim. Na semana que vem, eu volto com a segunda fase do programa. E você aí de casa, lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.